Salve, Curveiros Firmeza! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1 e do Projeto Polônia. Nesse vídeo, nós vamos falar de pintura de pinça de freio. Eu vou mostrar pra vocês que não é tão simples como você acha, e eu vou mostrar pra vocês todos os meus erros que eu cometi no processo de pintura, pra que você não comente também e que você faça a melhor pintura de pinça de freio do seu carro, sem gastar tanto quanto eu gastei. É novo? Inscreva-se, deixa o seu like, que eu tô produzindo o melhor polo que você vai ver nesse YouTube aqui do país. Então vamos lá, você sabe que esse carro aqui tá sofrendo uma grande transformação. Nessa revisão zona que a gente tá fazendo, eu tô colocando suspensão da gava, eu tô colocando pastilhas de corrida da Tecpads, eu tô colocando uma embreagem que aguenta até 400 cavalos a desplatô, tô sanando todos os vazamentos, tô trocando todos os fluidos, o carro tá ficando animal. E aí eu decidi fazer a pintura da pinça de freio. A pintura da pinça de freio, ela é um pouco mais complexa do que você acha, tá? Muita gente acha que é thinnerzão, sprayzão, tá pronto, moleque. E não é isso. Por quê? A pinça de freio, ela é um componente que aquece, principalmente num carro que anda em autódromo, como o caso do Projeto Polônia. Então, essa pintura tem que ser muito bem feita, ela tem que ficar bonita e ela tem que aguentar a porrada. Portanto, eu levei ela na 2S, pintura eletrostática em Nova Odessa, pra mostrar pra vocês como que é feita uma pintura eletrostática, tá? Só que quais foram os erros que eu cometi? Primeiro, eu não desmontei, era pra eu ter levado desmontado, porque com ela desmontada faz o jateamento, tá? Aí depois faz a lavagem dela, depois faz a pintura, e aí depois você tem que montar. E aí tem um segundo cuidado que você tem que ter, que é na hora da montagem, perfeito? Então, tudo isso eu vou mostrar detalhadamente nesse vídeo aqui. Bora? Vamos então voltar alguns dias e direto pra pintura 2S, lá em Nova Odessa. Salve, Boiú! Ô, salve aí, Caião! Por que 2S? Sempre sozinho. Sensacional. E como que é feita essa pintura aqui? Não é uma pintura normal, né? Não, isso é uma pintura eletrostática. A pintura eletrostática não nada mais é. Ela tinta pó, é um pó. Olha a cor disso aqui, cara, que animal! Aí você joga com essa máquina, só de pintura eletrostática. Aqui nós está pintando azul. Você aplica com essa pistola aqui. Então você aplica o pó, e aí depois você esquenta a peça. É, e depois coloca dentro da estufa aqui, ó. Essa máquina faz um milagre. Olha que animal! Aí ela transforma o pó em tinta. Nesse meio tempo, eu vou pegar o chevetinho tubarão branco e vou levar as pinças lá na sua Freios em Santa Bárbara do Oeste pra gente desmontar ela. Por que que não pode fazer com a parte interna da pinça? Porque vai aquecer e vai derreter todos os óringes. Qual que é a temperatura aqui? 220 graus. 220 graus. Então a gente vai ter que retirar aquela parte lá. E tem mais uma coisa assim que é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, que é na parte da desmontagem. E aí eu vou mostrar pra vocês a seguir. Buio, valeu. Valeu. Tamo juntado. Chega, Caião. Logo mais eu tô de volta. Tamo aí. Então bora agora pegar o tubarão branco. Nós vamos pegar pista com ele. É a primeira vez pegando pista com ele. Lembrando que eu arrumei já a falhação dele. Ele tá zero bala, né? Ele não falhou mais porque a gente lavou o interior do tanque. Se você quer assistir esse vídeo, clica aqui em cima pra você acompanhar o que que saiu de dentro do tanque do tubarão branco. Aí ó, tamo na pista. 100 km por hora com o Chevette. Tá com o vidro aberto. Agora eu vou fechar o vidro pra vocês. Esse é o barulho que fica. Sensacional, né? Isso é devido à construção do tipo do abafador da RR Performance. Mas, resumidamente, o abafador não usa lã. Ele usa placas de aço carbono galvanizado. Desculpa, a alça galvanizada. Na parte interna que colite as outras sonoras. Consequentemente, eu tenho um ronco esportivo de fora do carro e dentro do carro silencioso. Agora partiu. Ah, lembrando. O ponto de desconto Curvão te dá 5% em qualquer compra na RR Performance. O link tá na descrição do vídeo. Beleza, Curveiros. Chegamos aqui na sua Freios. Santa Bárbara do Oeste. E o João já tá começando a fazer a desmontagem aqui das pinças. Fala, João. E aí? Como é que tá? Estamos aí. E aí, foi bem jateada essas pinças aí? Oi, oi, tá puxado. Só que uma coisa que eu não sabia. E aí eu descobri agora. Eu deveria ter feito a desmontagem dela antes. O anel de vedação é o que faz a vedação do pistão. Se entrar no calor, ele vai queimar. Ele é feito pra temperatura. Mas ele esfria rápido. Não tanto que nem a temperatura do forno que vai queimar. Porque vai ficar por um bom tempo lá queimando. Fica mais de 200 graus. E tem uma outra questão também, que o João tava me falando aqui. Seca, seca. Secou? Secou ou não? Não deixa secar? Ei, Julinho. Qual que é o outro problema? A pinça frontal, beleza. A pinça traseira, ela já tem uma outra questão. É ou não é, João? Explica pra mim, então. Fala sobre a pinça frontal primeiro. A frontal é simples. O problema é a traseira. A traseira, ela tem um anel de vedação. Onde faz o sistema do freio de mão. Que é um eixinho que passa por dentro dela. Tem que ter a vedação. E quando a gente tirar, provavelmente não volte a vedar. Não, não vai voltar. Mas é certeza que não vai voltar? É. A traseira, sim. A traseira, é certeza. A frente, nem tanto. Tá. A frente aqui, pelo jeito, não vai precisar. Beleza, menos mal. Mas a traseira, com certeza. Então, ó. Tá vendo? O jato joga toda a sujeira lá dentro, ó. Uhum. Olha a sujeira que tá aqui, ó. Então, Curveiros, quando vocês forem jatear, desmonta tudo antes. Entenda, né? Se o seu carro tem pinça traseira. Traz aqui. Traz aqui. Pro João fazer isso corretamente. Monta. Leva a pinça certinho lá. Faz o que tem que fazer. Volta. A gente monta. De novo. Montei. Montei eu. Então, tá aí, Curveiros. Parado lá. Tá, vamos pintar. E aí? Você já deu um banhozinho nele, né? Já. Tirou o óleo. Agora é só pintar. Sensacional. Aí ele tampou todos os buracos. Tá aí. Tá tudo tampadinho aí? Não pode sobrar nada. Tá, tá tudo tampadinho. Tudo chico. Show de bola. Vai. Olha lá. Agora o nosso preguiçoso vai mexer o copo, porque ele tá com preguiça do meu copo de hambúrguer. Olha a cor disso aí, cara. Que loucura. Vai ver a hora que sair. Entendeu? Eu tenho que pegar na mão, porque senão dá choque. Servir de terra. Dá choque? Dá. O pozinho dá choque? Tem que pôr terra. Isso aqui é igual uma máquina de solo. Tô vendo o sistema na máquina de solo. Positivo e negativo. Ah. Aí eu com ela na mão, eu fico sendo negativo. Passar corrente, sabe? Pra segurar o copo. Que da hora. E quanto que fica pra fazer um serviço desse, Will? Aí eu falo uns 150, 200 reais. 200 conto? Fazer as quatro? Fazer as quatro. Não é claro não, cara. É mais caro e roteado que pintado. Aí você tem que trazer desmontado pra você. Pra desmontar. Aí, já tá pronto, ó. Agora é só pôr lá dentro. Vamos lá. E ligar a máquina. Aí você pendura aqui, ó. Isso aqui vai ferver. Vai. E agora vai aquecer a 220 graus. Ó o buiozinho. Tá quietinho, buiozinho. Manda um salve pros curveiros. Salve, cachorrada. O buiozinho é terrível, cara. É terrível? Eu sou horrível. Vou deixar por ele e tirar outras peças dele. Não, não esqueceu o negócio. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, mano. Que animal. Tá quente, hein? Esse é o vermelho que você queria, cara. Esse mesmo. Olha que animal. Nossa, animal. E aí protege lá dentro, ó. Pra hora de montar não ter problema. As rosca. Tudo chique. As roscas daqui e daqui. Sensacional, hein, buio? Bora agora pra só freios. Vamos montar as pinças. Pronto, curveiros. Chegamos aqui na só freios. Vamos ver como é que tá as pinças. Fala, João. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Olha lá, ficaram sensacionais, né? E agora é o passo mais importante. O João já tá fazendo a limpeza dos componentes e ele vai fazer a montagem, né? E vou falar pra vocês o porquê que essa é a melhor forma de você pintar as suas pinças de freio. Porque a pintura eletrostática, ela além de ser extremamente bonita, ela aguenta a porrada. Ou seja, as pinças podem aquecer o que for, ela vai durar pra sempre. Eu posso correr uma 24 horas de Le Mans que ela não vai estragar. Agora, por que que eu fiz o processo mais caro? Porque eu acabei errando aí em alguns processos dessa pintura aqui. Vou explicar pra vocês. A primeira coisa que eu fiz, o primeiro erro foi ter levado a pinça montada lá na 2S pra o Buio fazer a pintura. Eu devia ter desmontado e feito o jateamento pra poder levar pra ele, né? Então aí eu gastei pra caramba de combustível só pra ir e pra voltar, né? Mas até aí beleza. Aí tem a mão de obra pra fazer a desmontagem e a montagem. E a montagem das pinças é uma questão complicada. Por quê? Quando você desmonta uma pinça de freio, você precisa ter atenção em todos os componentes que tem dentro dela. É como se fosse um motorzinho ali, né? Funcionando. Tem um pistãozinho que sobe e desce, ele tem que estar super lubrificado. E tem que estar vedado. A pinça frontal do seu carro, ela é até meio que de boa pra você montar novamente. Agora, as pinças traseiras do Projeto Polônia, que são as pinças do Golf, elas são mais complexas porque ela tem todo o sisteminha ali de freio de mão. Então, na desmontagem, pode ser que você perca o que te repara, né? Que são as borrachas de vedação. E foi o que aconteceu com uma das pinças. Então aí a gente tem a mão de obra da montagem, tem todas as coisas novas ali. Então é por isso que eu falei pra vocês que foi a forma mais cara aí. Mas com certeza, pro projeto a gente sempre faz o melhor, né? E vocês vão me perguntar, quanto que fica tudo isso, né? Juninho, tudo bem? Você que é o homem do financeiro aqui. Nossa, como você tá cheio com isso aqui, cara. É massa. Fala pra mim, quanto que fica a mão de obra da desmontagem da pinça frontal, traseira, né? E o que te reparo, você consegue me passar esses valores? Consigo, mas não deve ir pra mim? Dou, com certeza. Então a gente vai lá, vou agradecer aqui o Jão, né? Pela força aí. Sabadão de manhã, né? Bastante carro aqui pra fazer. E depois o Juninho, você leva pra mim lá, Juninho? É. Beleza. E Curveiros, ó, quero mostrar aqui esse carro aqui, que é uma ideia bacana pra gente poder fazer no Tubarão Branco, tá? Tubarão Branco, se você não sabe, projetão aí nosso. Vou fazer o freio dele logo mais. E isso aqui é uma 540, uma BMW, né? Década de 90. É um carrão sensacional. V8, né? Aqui tá o V8. Olha que motor bonito, cara. Embora seja um motor, entre aspas, antigo aí, ele parece ser bem moderno, né? Pelo desenho da tampa do cabeçote aqui e tudo mais. Olha só que da hora. Ah, qual que é a questão que eu ia mostrar pra vocês aqui? O cilindro mestre, ele vai aqui, ó. É o famoso burrinho, né? Esse é o cilindro mestre da BMW aqui. No caso, o que eu tô estudando, parece que a gente usaria o cilindro mestre do Palio pra fazer no Chevette Tubarão. Mas eu ainda não tenho certeza disso. Quem tiver aí, quem é cheveteiro, pode mandar a sugestão pra mim. As pinças seriam do Celta ou do Corsa. Tem que ver o que é mais de fácil adaptação pra eu manter as rodas 013. E o hidrovaco seria do Celta, né? O hidrovaco, então, é essa peçona aqui. Vou estudar bastante a melhor forma pra gente fazer um upgrade no carro sem ter que adaptar e sem ser caro também, né? Eu tento sempre fazer as melhores modificações possíveis pelo melhor preço possível. O do Bolonha aqui é a peça de Golf, Polo. Essa é a partir da Volkswagen. Se for as quatro pinças com mão de obra, reparo e fluido já, em torno de uns 450 reais. Mão de obra e reparo por pinça, 100 reais. Então, por isso que eu falei pra vocês tomarem muito cuidado aí em todo esse processo de pintura. Você viu as pinças como é que ficaram? Ficou bonito, né? Ficou animal, né, velho? Tô louco pra ver montado. Então é isso aí, o João vai fazer a montagem aqui e eu vou levar lá na ML pra gente montar no Bolonha lá. Vamos ver como é que vai ficar? Partiu. Então é isso, Corveiros. Voltamos agora no comecinho do vídeo. Tô aqui à noite gravando o carro sujo pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? No dia ia ficar bem mais da hora. Só que eu queria fazer, tipo assim, um vida real, tá ligado? E aqui estou eu mostrando pra vocês. Animal, né? Olha só como ficou a pinça traseira. É uma pincinha bem pequenininha, né? Que veio do Golf, né? Mas mesmo sem claridade, olha que animal que ficou. Caião, que rodas são essas? Essa é a roda do Golf 2001.6. E tá aí, ó. Spoilerzão também do carro pronto, né? Olha a altura que ele ficou. E agora vou dar um zoomzinho aqui pra vocês verem. Andei 200 quilômetros já com o carro. E olha que da hora que tá as pastilhas azuis ali com a pinça vermelha. Na traseira, as pastilhas que eu tô usando são vermelhas. E é isso, Corveiros. Obrigado pela força que você dá pro canal Curva1. Deixa o seu like e se inscreva pra acompanhar o melhor polo desse YouTube brasileiro. Quer ver vídeo de como que foi a manutenção do Projeto Polônia? Clica desse lado. Quer ver o carro pronto e andando? Clica do outro lado. Vamos junto.